No vídeo de hoje falaremos sobre uma tendência que é super novidade e está bombando nas passarelas internacionais. Só que essa tendência não tem a ver com cor, nem a ver com shape, tem a ver com tecido, isso mesmo. Estamos falando do tricoline. Você conhece esse tecido? Ficou curiosa? Quer saber o que vai bombar agora no nosso verão? Então vem comigo! Isso mesmo, gente! Vamos falar do tricoline, o que vem a ser o tricoline. Você sabia que esse tecido é usado muito nas camisarias masculinas? E pelo fato de ser 100% algodão, o tricoline remete esse visual confortável, fresco, mesmo nos dias mais quentes. É isso mesmo, por isso que tantos homens aguentam usar camisa e terno, né? Mesmo no verão. Eu acho que é porque esse tricoline, que é esse algodão mais refinado, sofisticado, deixa e proporciona esse conforto, mesmo nos dias mais quentes. Então para esse vídeo eu separei dois vestidos lindos, chiquerésimos e que está sendo muito usado nas passarelas internacionais. Olha lá como várias marcas apostaram nessa tendência que de fato remete a essa mulher mais sofisticada, aquele look com cara de rica. Olha só, uma dica bem importante que eu tenho para você, quando você quer remeter esse visual mais sofisticado, uma mulher elegante, com carinha de rica, O ideal é que você sempre busque por fibras naturais, como o tricoline, o linho, que são tecidos que conversam muito bem com os dias mais quentes. E mais, na composição da peça, do tecido, quando tem muito poliéster, acaba bafando e o seu corpo não respira. Por isso que o linho e o tricoline são muito bem-vindos para os dias mais quentes. Ah, e mais, geralmente tecidos de fibras naturais tendem a amassar mais, mas não se atente a isso, porque um tecido sofisticado, chique, elegante, rico, é chique até amassado. Então pode usar o seu tricoline amassado, pode usar o seu linho amassado tranquilamente, porque vai continuar passando esse visual de sofisticação. Mas vamos lá então, falar desse primeiro look que eu separei para você. Esse primeiro vestido, que a cor já dispensa comentários, que afinal, gente, o vermelho, a mulher nesse Lady Ready, como o Rony Von sempre diz, é muito sofisticado, né? E a mulher fica poderosa com essa cor, que é a cor da paixão, a cor da sensualidade. Mas essa peça que eu separei para vocês, tem um modelinho muito particular, que ajuda a valorizar a sua silhueta. Repare que eu escolhi essa peça nesse shape, com a cintura bem marcada, com esse elástico, que também é a tendência, essa ideia dos elásticos em evidência na peça. E a manga princesa, essa manga bufante, que volta à tona para a temporada. A saia abre e vai fazer. Se você ainda não fez esse teste de colocar um vestido que tem esse shape, faça, porque você vai ver como se sente um mulherão. Principalmente quando o decote é V, como esse aqui que eu escolhi para mostrar para vocês. Esse decote V ajuda a alongar o pescoço, deixando a mulher de uma maneira mais longilínea. É o que é o que toda mulher quer, né? Ter um corpo longilíneo e ainda bem desenhado. Agora, para compor esse meu vestido lindo em tricoline, eu escolhi um acessório, um brinco, bem importante, no dourado. Olha como o vermelho e dourado conversam muito bem. Assim como o vermelho e branco, nos pés eu coloquei essa sandália, que está super em alta essa brincadeira da transparência em calçados. E ela tem ali a base no branco, o que também deixou bem interessante esse meu visual. E aí, já me conte aqui o que você está achando desse vídeo. Lembre-se de curtir, é super importante que você curta meu vídeo, deixe seu comentário e mais. Se você é novo ou nova no canal, se inscreva, se inscreva e acione o sininho. Aqui no YouTube nós temos vídeos novos, toda segunda, quarta e sexta, às 8 horas da noite. Agora, bora dar uma olhada no segundo look, que eu achei assim um espetáculo. E aí você já me conta qual que você mais se identificou. Que tal o tricoline no verde? Esse verde bandeira lindo, super vivo. É uma cor que está super em alta pré-temporada. Aliás, aqui no canal, eu gravei um vídeo, dá uma olhada aqui nos sugeridos, falando dessa cor que vem com tudo para 2021, que é o verde. O verde esperança, o verde energia, o verde que te coloca para cima. Mas, gente, volta aqui para esse vestido lindo, em tricoline, que é super confortável e fresquinho, a cara do verão. Eu, particularmente, amo o verde, porque mesmo que meu olho não é verde, na hora que eu uso o verde, eu acho que fica mais evidenciado, dá aquele brilho no olhar. Faça o teste e me conte aqui embaixo. Apesar de que o vermelho também estava lindo, né? Agora eu estou em dúvida. E você? Qual dos dois looks você mais curtiu? Mas, calma, vamos dar uma olhadinha nos detalhes dessa linda peça que eu separei para vocês. Primeiro, que daria super para eu usar esse vestido soltinho, sem um cinto, para você que ama esse shape trapézio, evazê, mais solto. Mas, eu quis evidenciar a minha cintura, portanto, eu coloquei um cinto bem ajustado aqui na cintura mais alta e mais. Esse cinto traz essa ideia de color block. O que vem a ser o color block? Se você não fez meu workshop, ou se você ainda não viu os vídeos que eu tenho aqui no canal, falando sobre essa brincadeira de cores, blocos de cores no seu look. O color block deixa o seu visual muito moderno. E dá para você usar tanto com peças coloridas, montando um look assim, olha, com várias interferências de cores no mesmo visual, ou mesmo apostando no cinto, num acessório com uma cor diferenciada. Aqui nesse meu look, eu fiz essa brincadeira de cores complementares, ou seja, os opostos do círculo cromático. Mas, dá para você soltar a criatividade e ver aí o que você tem dentro do seu guarda-roupa e compor o seu visual com o look verde. Nos pés, eu coloquei essa sandália branca, a mesma do primeiro look. Olha só que não comprometeu em nada nesse visual, mas daria muito bem. Para usar uma rasteira, uma slimback, uma mule, um tênis, enfim, dá para soltar a criatividade. Eu colocaria super um tênis branco nesse look. Aliás, tênis branco é um grande corinca. Se você não tem no seu guarda-roupa, está mais que na hora de investir em... Agora, gente, o que eu mais amei nessa peça é que ela tem esse shape ombro a ombro. Olha como isso deixa mais feminino, de fato, o visual. Principalmente no tricoline, que é essa peça tão leve, tão princesa, que remete a esse visual mais angelical, mais solto, mais fluido, que o verão pede. E aí, qual dos dois você mais se identifica? Esse decote ombro a ombro ou o decote V? Eu estou em dúvida, viu? Corre lá no meu Instagram, que eu vou postar uma foto mostrando qual das duas peças eu mais curti. E aí, você já vai ficar sabendo qual é a minha opinião. Falando nisso, se você ainda não me segue no Instagram, corre lá que é arroba Suelen Arrigo. Por lá, eu dou várias dicas também, várias tendências, para você se inspirar e sentir cada vez mais linda e segura ao vestir. Gente, se você assistiu esse vídeo até aqui, significa que você gosta do meu conteúdo e eu fico muito feliz com isso. Mas que tal você participar do meu grupo de membros aqui do canal? Já sabe o que é ser um membro do canal Suelen Arrigo? Vai aqui nesse botãozinho, olha, que está escrito, seja um membro. E aí, você pode ser uma estrela minha. É isso mesmo. Sendo um membro do meu canal, você tem uma taxinha pequenininha aí que você paga por mês, mas aí libera para você vários gifs que você pode usar aqui nos comentários e vários emojis também. E cada emoji, cada mês que você é membro, libera um tipo de coroa. Tem a coroa de flores, a coroa prata, a coroa dourada, enfim, está bem divertido. E além do mais, tem alguns benefícios exclusivos para você, membro do meu canal. Como, por exemplo, uma live mensal sanando suas dúvidas. Está bem bacana. E assim, você consegue lá pela aba da comunidade sanar suas dúvidas e bater esse papo mais íntimo comigo. Será um prazer tê-la por aqui. Bom, meus amores, é isso. Te espero no próximo vídeo. Um beijo grande e até lá.